A senhora me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus me fez e jogou fora o pincel Tchau, 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 tchau